Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre, que sim, eu sou Renato Tchallian, dirigente do Templo de Umbanda Oxóssia, Manjai, Caboclo, Sete Encursilhadas, localizado aqui na cidade de São Paulo, lá no bairro do Ipiranga, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Antes de mais nada, um feliz 2022 para você, para sua família, para os seus, para o seu terreiro, que você tenha muito sucesso, muita prosperidade, que você saia da vontade e coloque os seus planos que estão no papel, de fato, para fazer acontecer. Esse ano é o teu ano, esse ano é o nosso ano. Então, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Devaneios de Umbanda. Se por acaso você caiu de paraquedas, não conhece, acabou de chegar, obrigado por estar aqui, por ter apertado o play, obrigado também por fazer parte aqui da nossa comunidade. Faço um convite a você, considere se inscrever aqui no canal, está aqui embaixo, no inscrever-se, clica lá. Na sequência, clica no sininho também para você ser notificado a cada vídeo que a gente suba. É muito importante aqui para o nosso trabalho. Assim como também aquele like ou dislike que faz parte do jogo. É importante que você deixe também, porque é uma forma do YouTube reconhecer o nosso trabalho e multiplicar para mais pessoas. O YouTube está tão, 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 tão difícil de compartilhar nossos vídeos, de levar o nosso vídeo. A gente está com alcance extremamente tolido, cortado pela plataforma. Não sei o motivo, já tem mais de um ano. A gente tinha uma média mensal de mil inscritos, hoje a gente tem uma média mensal de 90 inscritos por mês. É uma beleza, mas tudo bem, faz parte do pacote. Cada um que a gente atinja, já faz, já, já, a gente atinge o nosso objetivo. Pois bem, o primeiro vídeo do ano, e eu fiz um pouco diferente nesse ano. Ah, antes que eu esqueço, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tem nossas redes sociais. Então, segue a gente lá no nosso, no nosso Instagram do Devaneios de Umbanda, tem os dados do nosso, do nosso terreiro, os dias de gíria, a gente não voltou ainda, a gente volta logo mais. Está tudo aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, beleza? Então, vamos lá. Eu sempre faço esse vídeo um pouco antes do ano novo, mas sendo eu fiz, como, trouxe como primeiro vídeo aqui do ano de 2022. Pois bem, vai chegando o final de ano, todo mundo começa a falar, a palpitar sobre quem será ou quem serão os orixás regentes do ano seguinte. Todo ano é a mesma ladainha, todo ano é a mesma história. E aí começa, né? E são sempre os mais famosões. Ano que vem é um ano de Ogum, ano que vem é um ano de Oxó-Siexu, ano que vem Xangô-Irá, ano que vem... Gente... E aí fica aquela dúvida, né? Como é que vai funcionar? Meu Deus, pai, e agora? Renato, como é que funciona isso? Como é que é na tua opinião essa questão? E essa é a questão de hoje. Eu vou trazer a minha opinião, o meu fundamento e como nós entendemos essa questão, tá bom? Então, vamos lá. Dito isso, é o seguinte. Eu acho que todo mundo, nessa altura, e se você por acaso não sabe disso que eu vou falar agora, me avisa, deixa um comentário, que aí eu revisito os meus vídeos antigos, atualizo e trago esse ano uma versão mais pontual, mais atual, enfim. O orixá, o orixá, ele não é uma figura, um ser que foi sendo promovido, evoluído e virou um orixá. O orixá não é um santo católico. O orixá nada mais é do que uma força de Deus, do que uma força canalizada de Deus, do que uma potência de Deus emanada e refletida sobre nós. Ou seja, tudo é Deus, pra cá. Tudo é Deus. Quando eu quero me falar com uma força específica da fé, eu falo Oxalá, é uma força específica. Conhecimento de Oxóssi, outra. E assim por diante. Justiça, lei, renovação e por aí vai. Ou seja, Deus está conosco todo o tempo. E se Deus está conosco todo o tempo, todos os orixás são os regentes do ano que entra. Todos, tá? Não tem como, não tem como, na minha visão, tá? E no meu fundamento, que um orixá faça a regência de todo mundo num pacote só. E sabe por que não? Porque a necessidade pujante da minha comunidade religiosa pode não ser, e não deve ser, a mesma necessidade que a sua comunidade, meu irmão. O meu terreiro aqui, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, pode ser que a comunidade que lá frequente tenha uma necessidade diferente do que a comunidade que frequenta um terreiro no norte da Bahia. Eu não sei, eu estou supondo aqui, tá? Estou falando hipoteticamente. Pode ser que seja uma outra necessidade lá. Então, como é que eu vou colocar o mesmo orixá regendo essas duas casas? Esses dois locais. São Paulo, o estado onde eu moro, tem uma necessidade específica. Santa Catarina, outra. Minas Gerais, outra. Olha o que está acontecendo em Minas Gerais nesse momento. Aliás, fica aqui toda a minha oração, meus pedidos, minha prece. Então, está aqui. Desejo o melhor aí na questão das enchentes para todos os moradores de Minas e região ali onde está acontecendo essa tragédia terrível. Então, meus pensamentos aí estão com vocês. não tem como ser o mesmo orixá. É simples assim, não tem muito segredo. Então, como é que funciona? Como é que é o nosso entendimento sobre o assunto? Então, há alguns anos atrás, uns bons anos atrás, a gente foi conversar com o nosso guia-chefe da casa, Caboclo Sete Encruzilhadas, que é o dono da minha coroa, que é o guia que comanda os nossos trabalhos. E ele falou exatamente isso. Olha, não tem como ser um orixá para todo mundo. Não dá. Porque cada comunidade tem as suas necessidades. Ou seja, cada comunidade, cada agrupamento, vai estendendo isso. Tem a regência de um orixá específico naquele ano. E o que isso significa? Ah, então quer dizer que se na minha comunidade Oxóssi está regendo na outra Ogum, quer dizer que eu não vou ter o amparo de Ogum? Não, para. Vamos lembrar, vamos lembrar, que quando a gente fala de regência do orixá, a gente está falando que aquela comunidade, naquele ano específico, vai ter uma vibração maior, vai ter um acesso mais próximo daquele orixá específico. Isso não quer dizer que os outros saíram de férias ou não estão cuidando, nada disso. É somente que para aquela comunidade, aquela força específica de Deus, é quem vai reger a caminhada daqueles filhos naquele momento. É só isso. Nada além disso. Isso não quer dizer que os demais orixás não vão te amparar. Não estarão ao seu lado. Então, tem que parar, tem que parar. Olha, assim, de fato, o que a gente vê nas redes sociais é triste muitas vezes. A gente vê algumas situações que o pessoal quer impor. Eu até li um que falava o seguinte, olha, depois de sete horas de jogos e recolhimentos, não sei o quê, está definido. Iemanjá será o regente do ano e ponto final. E ninguém venha falar o contrário. Puxa, o que é isso? Então, assim, não existe essa imposição de nada. E a gente tem que respeitar o fundamento do outro. Não tem como eu impor, determinar nada. Não tem como, por exemplo, assim, a gente tem que parar. A gente tem que parar, largar essas paixões fanáticas que deixam a gente cego. Ai, eu acredito na ciência. A ciência não é religião. A ciência nasceu de questionamentos. Imagina se lá atrás, os primeiros cientistas que falaram que a Terra era redonda, que foram condenados, porque a Terra era... os primeiros cientistas que falaram que a Terra não era o centro do universo e que a Terra girava em torno do Sol. Esses foram crucificados na época deles porque os senhores da ciência diziam que não, que a Terra era o centro do mundo e que o Sol girava em torno da Terra. Então, parem de achar que existem verdades absolutas. E parem de achar que só a sua verdade é a correta e que a do seu irmão não merece respeito. Para com isso. Põe a mão na consciência. Todas as verdades merecem ser respeitadas. Todas. Até aquelas mais esdrúxulas, como a gente vê também, a gente prega tanto respeito na Umbanda, tanto respeito na Umbanda, e a gente vê reportagem de jornal, que nem é jornal, nem faz mais reportagem. A Folha, que virou uma porcaria de jornal e que virou uma militância doente, fazendo uma reportagem, falando que Pais Hélio, questionando a história de Pais Hélio da região e falando de embranquecimento da religião. E aí a reportagem não faz o mínimo, que é ouvir um contraponto a tudo que ela falou. Ela ouve lá dois dirigentes que são dirigentes militantes com um viés totalmente, sabe, vitimizado, desnecessário. Tem dirigente que faz, hoje em dia, gira só de mulher e só para pretas velhas. O que é isso? Se manifestar um preto velho, ele é convidado a se retirar? Isso não é um tipo de preconceito? Como é que eu, um bandista, que sou uma religião que agrego, que recebo, que amparo, que dou acolhimento, posso negar? Não, essa gira você não pode, essa gira aqui é só para mulheres e para pretas velhas. Para. Vamos parar de segregar nossa religião. Vamos parar de prejudicar nossa religião. A Umbanda, a Umbanda, e um bandista aprende que o que importa não é cor, raça, o que importa são os seres humanos. É tão difícil, será, a gente aceitar isso? Então vamos parar com essas imposições de que o orixá que rege é esse, aquilo, aquilo. Não existe fundamento cravado na pedra. Para. Se eu te perguntar aqui, meu irmão, quais são as sete linhas de orixás da tua casa, muito provavelmente vai ter N outros terreiros que têm sete linhas divergentes da sua. E aí, quem está certo? Eu tenho a resposta para isso. Todos estamos certos. Porque é o que funciona para a gente. E a Umbanda é linda por isso. Por permitir essa diversidade. Pensa sobre isso, meu irmão. Então, na nossa comunidade, se você, por acaso, estiver se perguntando, o ano de 2022 será regido por mamãe em ação. É um ano de mudanças, é um ano de limpeza espiritual, é um ano onde o pior de uma pandemia já ficou para trás, a gente já caminha para um encerramento. E nessa hora, talvez você que está assistindo, Ah, o Renato é negacionista, meu Deus, está vendo? Aí, quando você impede o debate, me chamando de negacionista, você não se abre a ouvir os argumentos que a gente tem sobre esse tipo de assunto. Então, pense bem sobre isso. Pense bem que um bandista que é você e quem você quer ser. Se você, de fato, quer ser alguém melhor, ou se você quer ir na manada e achar que só o que você faz é o correto. Meu irmão, minha irmã, umbanda é respeito. Umbanda é fazer diferente. Umbanda é querer fazer diferente. Dito isso, eu encerro esse vídeo te relembrando que, se por acaso, você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo. Vem fazer parte da comunidade da família Devaneios. Você, muitos de vocês dessa altura já me conhecem, já sabem das minhas posições. E vamos fazer desse ano. E assim, e pensar diferente, meu irmão e irmã, não desumaniza ninguém. Eu sou tão humano quanto você, você é tão humano quanto eu. Temos famílias e queremos o melhor para elas, sempre. Temos uma comunidade religiosa e queremos o melhor para elas, sempre. Eu agradeço você que ficou até aqui. Se fez sentido para você esse vídeo da regência do orixá, curte, comenta, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se você tiver a permissão do seu dirigente. Se o seu dirigente disser alguma coisa diferente daquilo que eu disse hoje, ele está com a razão, não sou eu, porque você é filha do teu sacerdote. E eu respeite. Se não serve, se não funciona, se não concorda, pede licença, assim como pediu para entrar, peça licença e vá procurar um outro local. Mas se não, e torço para que não, que você seja muito feliz onde você está, que você acate as decisões dele. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. a minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.